Hum, que surpresa. Eu não sabia que você podia sair de casa. Surpresa minha vê-la aqui, tão cheia de pecados como está. Mas eu sei que sofre, Cristina. Somos atormentadas pelo mesmo espírito do rapaz que morreu na delegacia. O Guto. O que sabe do Guto? É melhor irmos embora. Não, Nair. Eu sei que você fez mal a ele. Ele foi embora com raiva por sua causa. Ele queria as joias, não é? As joias. As joias. O que sabe sobre as joias? Antes de morrer, antes de se entregar à polícia, ele esteve aqui na igreja e falou comigo. Ele estava tão atormentado. Como dói, Clem. Quando a gente descobre que tudo podia ter sido diferente. Que eu podia ter sido diferente. Porque afinal de contas, no mundo não existe de só interesse. Só coisa material. No mundo também existe o perdão. Você falou com o Guto um pouco antes dele morrer. Depois que ele se foi, eu também falo. Ele vem sempre até mim como vai até você. Ele pede ajuda. Ele só terá paz quando encontrarem as joias. Só então saberão da sua culpa, Cristina. Ele fala as coisas dentro da minha cabeça. Ele fala. Eu sei que você tem a ver com o roubo das joias. Eu sei. Eu sei. Melhor ir com você agora. Com licença. Não devia ter falado com ela, Alexandra. Se ela for realmente a culpada, vai querer se vingar. Ele... Ele falou através de mim. Eu não estava incorporada, mas ele falava na minha cabeça. Ele tem raiva dela. Onde estava, Naí? Eu estava preocupado. A Alexandra quis ir falar com a Vera. Foi discutir com a Vera, Alexandra? Ela está doente. Não. Eu fui dar um abraço nela. Dizer que não há mais mágoas entre nós. Eu agradeço. Saber disso me dá paz. Depois nós fomos à igreja. Mas aconteceu um contratempo lá. Aquela moça, a Cristina, apareceu por lá. Ele não podia ir na igreja, mas ele está aqui agora. Ele quem? Ele. O rapaz que se foi com raiva. Ache as joias antes dela, Alexandra. Não deixe a Cristina pegar. Sua mãe vai ficar uma fera se demorar a voltar, Cristina. Eu não suporto a mamãe atrás de mim feito um cão de guarda. Ela disse que tem planos, mas não me diz o que é. Você vai assinar mesmo o acordo de separação? Não me resta outra alternativa. Confiarei na mamãe. Além do mais, o Rafael não me daria um vintém depois que te beijei na frente dele. Foi uma prova de amor, Cristina. Ivan, eu vim para falar sobre as joias. Temos que achar. Eu procurei por todo canto, mas não encontrei. Eu tive uma ideia depois que vi aquela moça na igreja. Que ideia? A Serena descobriu subitamente que eu queria as joias. E o Guto aparece sempre para mim. Sempre. Não é possível, Cristina. O Guto morreu. Mas ele aparece sim, Ivan. Eu vejo. Só de lembrar, eu tremo toda. Vem aqui. Eu te abraço para passar o tremor. Ivan, eu uni os fatos. Aquela moça, a mulher do doutor Eduardo, ela tem visões. Ela fala com os espíritos. Onde você quer chegar, Cristina? Ela deve ter dado uma pista serena sobre o roubo das joias. Impossível. Essas coisas não existem. Existem sim, eu sei que existem. E eu já tive provas. Agora mesmo eu descobri que essa moça encontrou com o Guto na igreja um pouco antes dele morrer. Ele estava descontrolado. Deve ter falado sobre as joias.